Eu coloquei todo o passado na mochila e fui para o Instituto Flamel. Eu estava focada no plano, mas tinha alguma coisa naquele lugar que fazia as pessoas se comportarem diferente. As festas foram simplesmente incríveis. Nem parecia que a gente estava numa escola de ensino superior. Aquele lugar me transformou. De verdade. Mas tem alguma coisa na energia do Romeu que... não sei. Eu já desconfiava da influência de outra pessoa sobre ele. Eu não me importo com a opinião de ninguém, a não ser a minha mesma. O que eu preciso saber é... vão se divertir ou não vão? Pode aparecer aqui agora? Tudo bem, querida. E como é uma boa serpente, eu posso demorar. Eu passo também. Não sei pra casa da serpente se tá saindo um. Parece que tá todo mundo cego. Volta pro castelo. Mas a gente precisa prestar essa homenagem. Afinal de contas, vocês vivem dizendo que fui eu que matei Firmino. Então, nada melhor do que assassina, que não é assassina, prestar homenagem. Mas assim, será que eu tava realmente olhando pro culpado certo? Mas entre o bem supremo e o mal eterno, existe um outro caminho. Aí eu pensei que quem esteve perto de mim, não me decepcionaria jamais. E nós, como alfimistas, também há a missão. Afastem-se! Vai, 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 vai! Pra trás! E nós, também há vontade de fazer algo espetacular. Volta! Em se tratando de Ouroboros e Petros Romanov, o final é esse, gente. Ruínas e restos mortais. Nada mais. Ele me pediu pra fazer uma festa. Ué, eu fiz. Ouroboros e Petros Romanov.